E aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, mais um vídeo abrindo bolinhas do MyClub no Pro Evolution Soccer 2015, o último antes da gente começar a nossa série, ok? Eu já devia ter começado a série, mas teve alguns probleminhas nos servidores da Konami, mesmo na hora que eu fui começar, cara. Sinceramente, eu fiquei pé da vida, mas vai dar certo, cara. Vocês estão vendo aí agora o meu time pra essa série, vou falar um pouco sobre ele aqui pra vocês já verem como é que tá aqui a situação. A gente tem como destaque o Siqueira, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, e claro, o Inker Casilhas, que a gente tirou no último vídeo abrindo o PECS. Tem ali o Wagner Love também, Kutcher, Smontari, mas a gente tá precisando mesmo, cara, de um lateral direito, cara. Só que aqui, ó, vamos aqui, já pra abrir os pacotes, vocês vão ver que a gente não tem um olheiro próprio pra lateral direito. A gente tem um olheiro pra jogadores defensivos aqui, ó. Então, é perigoso, a gente pode tirar um zagueiro, pode tirar um lateral esquerdo, é perigoso. Eu vou tentar só uma vez, se eu não tirar um lateral direito, eu vou partir para esses olheiros especiais aqui. Eu não sei se faz muita diferença, é... Eu acho que não faz muita diferença pros outros olheiros, né, mas vamos ver aqui, abrir pelo menos uns dois desses. Eu tenho dinheiro pra abrir quatro pacotes, cara, quatro bolinhas. Então, vamos ver. Tem esses aqui também, que são jogadores mais fracos, só que eu tô juntando os empresários aqui, eu tenho três. Porque quanto mais você junta, cara, mais você pode ter chance de tirar um jogador bom. Aqui, ó, por exemplo, um é só 2% de chance e três são 12% de chance. Já é uma chance bem melhor de tirar um jogador interessante. Então, vou juntar bastante aqui pra poder tentar abrir um jogador interessante aqui pra nossa equipe. Agora, galera, eu queria desiludir vocês, cara, porque eu descobri uma maneira de saber qual vai ser a bolinha que você vai tirar no sorteio. E isso é totalmente manipulado pela Konami. Vocês vão notar que é sempre a sexta bola. Um inscrito me falou isso e eu comprovei. É sempre a sexta bola, cara, que você vê aí no sorteio, quando começar, que vai ser a que você vai tirar. Por exemplo, se a sexta bola for uma bola amarela, uma bola dourada, com certeza você vai tirar um jogador dourado, não importa a hora que você para na hora do sorteio. Se for uma bola preta, com certeza vai ser uma bola preta. Eu já comprovei isso, posso garantir a vocês que é verdade. Portanto, infelizmente, os sorteios aqui do MyClub são totalmente manipulados, né, cara, infelizmente. Mas, é isso aí, é o que a gente tem, né, cara. Vamos ver se a Konami toma vergonha e muda isso aí depois, cara. Vou pagar aqui com GPs mesmo. Opa, fui... Ah, meu Deus do céu, cara. O que é que eu vou comprar moedas aqui, peraí. Pronto. Vagar com GP. Vamos aqui para o primeiro pacote, é o pacote de jogadores de zaga. Vamos ver se vem um lateral direito, porque eu quero um lateral direito, né, cara. Presta atenção, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ser dourado. Já sei que vai ser dourado, não importa a hora que eu parar. Vou parar aqui qualquer hora, mas sem... Nem esperança, cara. É que eu já testei isso milhões e milhões de vezes. Passou da preta, ó. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos ver quem é que vem, né, cara. Vamos ver. Não conheço. Caxia. Caxia vem aqui para o time. Jogador da Geórgia, cara. Meu Deus do céu. É zagueiro ainda para piorar a situação do nego. Vamos ver, né, cara. Ah, Caxia do céu, cara. Sacanagem. A gente já tem dois zagueiros. E é um zagueiro que não faz nenhuma diferença. O cara é a mesma força. 76. Vamos para mais um, cara. Vamos tentar mais um aqui desses de zaga. Vai que cola, né. Vai que cola. Eu só quero que seja um lateral direito razoável. Não precisa ser preto, cara. Vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ser dourado de novo. Vou apertar logo aqui. Fazendo aí muito mistério. O cara, eu fiquei altamente decepcionado com isso. Vocês veem que o próprio solteiro, ele dá uma acelerada. Às vezes dá uma pausada. Como se ele fosse evitar cair numa bola preta, cara. É impressionante. Flanagan. É ótimo jogador. Mas é esquerdo. É lateral esquerdo. Porém, ele joga com a perna direita, né, galera. Então, dá para a gente improvisar ele já aqui na lateral direita do time. Ele é jogador do Liverpool. Gostei, cara. Gostei. Esse jogador é interessante. Vou colocar ele aqui na lateral direita, sim. Porque dá para quebrar um bom galho. Flanagan é o novo lateral direito. Beleza? Então, vamos abrir o resto aqui com esses especiais. Vamos ver se a gente dá uma sortezinha maior. Só que esses especiais, além, você pode tirar um jogador bom. Mas também pode tirar um jogador péssimo, cara. Porque vocês estão vendo que tem bola prata também. Olha, eu acho que a sexta bola foi preta, cara. Foi preta. Para vocês verem, né. Como tira um pouco, assim, aquele suspense. Mas, pelo visto, nós vamos tirar uma bola preta. Eu não sei se eu vi direito. Eu achei que foi preta. Vamos ver. É preta mesmo. Olha só. Estou te dizendo, cara. Bola preta. Aê. Vamos ver quem é. Quem é que chega aqui para a equipe. O Lima. Olha só. O brasileiro Lima. Um jogador bom, cara. Jogador do Benfica. Pelo menos, ele é um jogador de alto nível aqui para o nosso ataque. Perna direita boa aí. Então, o Lima vai chegando aqui para a nossa equipe. E vocês vão comprovando aquilo que eu falei, né. Da questão do sexto jogador. Não tem outra, cara. Não tem erro. É sempre o sexto. Eu vou colocar ele no lugar do Ben Yeder. Portanto, agora nós vamos ter um ataque formado por brasileiros, ok. E Lima e o Wagner Love, galera. Vamos aqui para o último jogador. Quem é que vai chegar aí por fim para formar esse time para a nossa série, galera. Último jogador. Vamos ver. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, cara. Vai ser prata. Meu Deus, velho. Meu Deus. Eu estou pagando 10 mil pass points, digamos assim. E vai vir um jogador para o prata, velho. Ah, que sacanagem, cara. Que sacanagem. Vamos ver. Quem é a desgraça que vai chegar aí? Cornelius. Ah, vai pentear macaco. E aí, cara. E aí, olha só. Olha as minhas ideias aqui, cara. Pentear macaco Konami. Pronto. Cornelius vem. Cornelius. O Cornelius vem aqui para a nossa equipe, galera. Pois bem, galera. Foi um sorteio interessante. Tiramos aí o Lima. Bom jogador que vai vir para o nosso time aí. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí também de divulgar esse vídeo. E vamos lá para o próximo vídeo já começar a série. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E tudo de bom. Valeu. E fui.